Música Primeiro Santos, né André? Exatamente, todo mundo à espera, obviamente, do Borges, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Santos, ele já tá chegando aqui, enquanto os colegas vão falando com os outros jogadores, deixa eu chegar aqui no Borges, vai falar no microfone do PFC, Borges, camisa 9, gol aos 9 minutos, alguma coisa a ver ou não? Feliz, né? É importante estrear, ainda mais numa grande equipe como a do Santos, e estrear fazendo gol, porém dedicar a meus filhos que estão por vir aí, então eu tô muito feliz.